Pois é, pessoal, você já ouviu falar nessa borrachinha aí, ó, isso mesmo, azul e vermelho? Então vamos falar aqui da parte azul pra você. Essa parte azul, a primeira intenção dos fabricantes, não era de apagar traços feitos com caneta, mas sim de apagar manchas mais escuras em papéis ásperos, isso mesmo. Então se você ficava se esforçando aí apagando o nome que você tem errado no seu papel, irritado, né, arretado, com raiva, não se preocupe não, apagava do mesmo jeito. E lembrando, enquanto a parte mais macia da borracha não dava conta de remover as marcas em papéis grossos ou manchas escuras, a parte azul é do recado. Mas as pessoas começaram a tentar apagar marcas de caneta e logo a novidade se espalhou. Então os fabricantes se apropriaram desse novo propósito e a moda pegou. E se a moda pegou, melhor ainda, você conseguiu apagar, né, aquela frase, aquele nome que você estava escrevendo que não conseguia, você conseguiu. Agora você tá sabendo pra que serve a parte azul e a parte vermelha. Se você gostou, curte, segue e compartilha aqui, deixe o seu comentário.